O que você tem? Estamos parecendo um iglôsinho, tá frio pra porra aqui em Montreal. E agora a gente tá no morro, que eu não sei qual é o morro. É o Royal Mountain. Mônica, tchau. Tchau. Vai ter óbvio, né? Hoje estamos preparados para menos... Muitos. Muitos menos graus. A Bebel tá com várias roupas. Tô parecendo um pinguim. Tantas camadas que eu tô usando. E aí eu também, ó, estou com uma bota jeans pesada. Mônica tá com várias roupas também. E agora aqui a gente veio passar frio, né? Porque, porra, tava demorando pra bater o vento. E agora bateu o vento, puta que pariu. E tem um estádio aqui. Porque eu não sei se é um time. Não, eu não sei qual é o time, né? Mas é... Se é a Major League, se não é. Se é a segunda divisão. A gente vai descobrir em breve. Tá frio pra porra. Meu bigode tá congelando também, eu acho. Vai. Vai. Olha onde a gente tá. Quer um pontinho preto no meio da neve? Isabel. Viu? 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 Tá bebê, ó. Viu? Viu? Viu gravada? É. Tá frio se se depois tiver manet. Tô testando a bota Só que tá uns 50 centímetros Tô testando a bota Amém. 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 Ela vai falar que não dá para entrar nesse lugar. Ela vai falar que não dá para entrar nesse lugar. Não dá para entrar nesse lugar. Não dá para entrar nesse lugar. E é um joão para entrar nesse lugar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto